Com orgulho e lealdade, esta tarde me apresento. Eu sou filha da trindade, eu sou filha da trindade, terra de muito talento. Muita vida já passada e alguns séculos de idade. Tem boa rapaziada, tem boa rapaziada, aldeia da trindade. No chão campos tem jogado, passarinhos a cantar. Entre montes e montados, entre montes e montados, tem paisagem de sonhar. E em esta realidade, vou aos campos passear. Boas campos passear, na aldeia da trindade. E a todos muito obrigada, pela prestada atenção. Vamos dar por terminada, vamos dar por terminada. Esta nossa atuação, muita vida já passada. E alguns séculos de idade. Tem boa rapaziada, tem boa rapaziada, aldeia da trindade. No chão campos tem jogado, passarinhos a cantar. Entre montes e montados, entre montes e montados, tem paisagem de sonhar. Tem paisagem de sonhar. E em esta realidade, vou aos campos passear. Vou aos campos passear, na aldeia da trindade. Vou aos campos passear, vou aos campos passear, na aldeia da trindade. Vem ao geto. Aplausos. Todo mundo é caro.